Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, nessa quinta-feira, o Senado Federal votará a proposta de lei de emergência cultural, também denominada Lei Aldir Blanc, em homenagem ao grande compositor brasileiro, e que visa dar um apoio a toda a área artística e cultural durante o período da pandemia do coronavírus. Por essa proposta, trabalhadores autônomos, pessoas que trabalham com artes e cultura, que perderam a sua renda, terão direito a um suporte de R$ 600,00 por mês, durante três meses, podendo até serem prorrogados esses apoios. Temos também o apoio para a manutenção das atividades artísticas e culturais de diversos espaços, como teatros, cinemas, especialmente de pequena dimensão, além de uma série de outras atividades, num valor mensal que pode oscilar de R$ 3.000 a R$ 10.000 a cada um dos meses. É uma proposta que viabiliza também editais, chamadas públicas, prêmios culturais, tudo isso para o fomento de atividades artísticas e culturais, que podem ser realizadas pelas redes sociais, pela internet e por intermédio das plataformas digitais. Esses recursos somam algo em torno de R$ 3 bilhões, que serão transferidos diretamente a estados e municípios, que, cumprindo os pré-requisitos que essa lei prevê, poderão aplicar para socorrer esses setores da arte e da cultura. O projeto prevê também linhas de crédito, empréstimos para o setor cultural, a juros baixos, para atender o microempreendedor individual, a microempresa e alguns outros segmentos dessas atividades, bem como ajudar na promoção do fomento de ações na área cultural. Esse projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara dos Deputados. Mas é importante referir aqui o projeto, o papel fundamental, o protagonismo do Partido dos Trabalhadores, o PT, nessa construção. Primeiro porque os projetos que deram origem a essa proposição são de autoria de parlamentares do PT. O principal deles é de autoria da senadora, da deputada Benedita da Silva, presidente e ex-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que desenvolveu um trabalho enorme, ouvindo governadores, secretários estaduais e municipais de cultura, vários segmentos das áreas artísticas e culturais para que chegássemos até aqui. O projeto apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que juntamente com outros deputados apresentou propostas semelhantes. E o projeto que eu apresentei aqui no Senado Federal e o deputado Tadeu Alencar, do PSB, apresentou na Câmara dos Deputados e que previa já uma ajuda no valor de um salário mínimo para os trabalhadores da cultura e das artes. E previa também a desoneração do pagamento de impostos federais por aquelas empresas culturais que dependiam da presença de público para o faturamento das suas atividades. Pois bem, todos esses projetos foram unidos num grande relatório preparado pela deputada Jandira Feghali, do PCdoB. Aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal, nós teremos nessa votação da quinta-feira o relatório do senador Jacques Wagner, do PT, que com toda certeza apresenta uma proposta que vai atender a todos os anseios dos diversos segmentos da cultura e das artes no nosso país. Vamos lutar agora para cobrar que o governo cumpra o acordo feito na Câmara de sancionar esse projeto e de, o mais rapidamente possível, repassar esses recursos para socorrer esse setor que, especialmente nessa quarentena, demonstrou-se essencial para produzir a felicidade, a alegria da população brasileira.